É um canal! Os cadernos culturais da Fundação Nacional do Tropeirismo ganham nova edição graças a um convênio assinado esta semana. E o evento aconteceu aqui, no Rancho do Tropeiro da Fundação, com a presença de representantes das entidades envolvidas, convidados, autores de alguns cadernos e a imprensa regional. Os cadernos culturais já são um sucesso aqui no Vale, né? O que você espera agora dessa nova parceria para a reedição desses cadernos? A nossa intenção é atingir um público a nível até nacional, sabe? Esses cadernos hoje já participam de algumas bibliotecas internacionais, na Espanha, em Portugal, e 55 institutos de pesquisa americanos, inclusive a Biblioteca do Congresso Norte-Americano. Mas o que a gente quer atingir mesmo são todos os núcleos de pesquisa do próprio Brasil e do Mercosul. Porque a gente entende a importância do nosso vale e do tropeirismo em cima disto. Ocílio, e vai ser feita só a reedição desses cadernos ou terão novos temas? Não, o Conselho Editorial da Fundação Nacional do Tropeirismo está muito atento. Porque nós queremos não só novos temas, é desafiar pesquisadores, não é? Para poder crescer cada vez mais isso, não é? Nós entendemos que uma região que deu Monteiro Lobato, Cassiano Ricardo, Miguel Reale, Plínio Salgado, Tereza e Tomaia, tem muita gente com condição de apresentar trabalhos muito interessantes, não é? Dona Ruth Guimarães. Aqui mesmo nós já temos trabalho pronto sobre tração animal, sobre turismo rural. Quer dizer, são temas de extrema importância para a sociedade. A parceria de reedição está sendo feita com o Sindicato dos Hotéis e Restaurantes de São José dos Campos. O primeiro trabalho a ser relançado foi a Alma Índia do Vale. A recepção aos convidados foi acompanhada com um autêntico café tropeiro. Qual o objetivo do Sindicato entrar nessa parceria com os cadernos culturais? O objetivo do Sindicato é retribuir à comunidade um pouco daquilo que a comunidade já nos deu enquanto empresários. E mais ainda, desenvolvendo o turismo, estaremos trazendo mais pessoas ao nosso convívio e incrementando inevitavelmente os nossos negócios. A par de contribuirmos com os municípios, com os governos estaduais e municipais, em todo este trabalho enorme de implementação do nosso turismo nesta região, que é tão rica e ultimamente tão pouco explorada, tão pouco divulgada em termos de turismo. Música Música Música